Música Como estão? Hoje eu não vou falar sobre um tema médico, sobre a área da saúde ou sobre a área da alimentação. Hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante. É um conselho prático para a sua vida que vai impactar como você vai agir e falar a partir da orientação desse vídeo. Esse vídeo é sério, esse vídeo você tem que compartilhar com as pessoas que você ama, com familiares próximos, porque isso aqui serve tanto para pessoas adolescentes, para pessoas jovens, adultas e pessoas idosas. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou médico coloprotologista, eu sou especialista das doenças do intestino e do reto, sou criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, um dos maiores canais médicos do Brasil. E eu quero te fazer primeiramente um convite, se inscrever no canal. Tem pacientes e seguidores que gostam dos meus vídeos, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no canal, clicam de desinscrever-se e se você ativar o sininho, você vai receber vídeos que estão sendo publicados inéditos, tipo esse. E o outro é um pedido, se você puder fazer agora para não esquecer, cliquem de descurtir, dê um like, que isso aqui é fundamental e importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu, nós trazemos aqui apenas informações de cunho científico, comprovação na ciência. Pessoal, na verdade é que eu quero mudar alguns paradigmas no teu dia a dia. Na verdade é que eu quero, em rápidas palavras, porque eu poderia ficar aqui mais de hora falando sobre esse tema, querer implorar pelo bem da tua vida, que você, teus familiares, teus filhos, teu esposo, tua esposa, pessoas à tua volta, amigos, mudem como falam as suas palavras. Independente do que você crê, eu sou cristão, eu sou evangélico, independente do que você crê, você tem que saber que existe um mundo espiritual. Existe o nosso mundo físico e existe sim um mundo espiritual que nós não vemos, que regem muitas coisas. Nós temos um Deus criador que controla toda a galáxia, que controla a vida, que controla os nascimentos, mas nós temos também uma força que é uma força do mal, vamos chamar uma força maligna, independente de como você chama, que ela está sempre atenta para as palavras que nós proferimos. E essas palavras são perigosíssimas. As nossas palavras são mais afiadas do que espada de dois gumes, que cortam dos dois lados. E eu queria embasar o que eu estou falando aqui para você, inicialmente, com dois versículos da Bíblia. Também, se você não crê na Bíblia, esses versículos você vai ver que é muito prático. Em Provérbios 18 diz que a morte e a vida, ou seja, extremos, a morte e a vida, estão sob o poder da língua. E em Tiago capítulo 3 diz que, de uma mesma boca pode sair bênção e maldição. Também coisas que são opostas. Eu quero começar primeiro com um exemplo prático. Pessoal, muitos estudos observaram que filhos de pais alcoólatras, de pais etilistas ou de pais bêbados, se tornam bêbados. Muitos estudos observaram que filhos de pais separados vão acabar sendo pessoas que vão acabar se divorciando. Muitas pessoas que, familiares, eram pessoas tristes, magoadas, vão acabar gerando pessoas que também são tristes e são magoadas. Só que o interessante foi que foram observar com esses estudos em relação ao poder das palavras das pessoas que tinham autoridade sobre essas pessoas. Exemplo para vocês entenderem. Uma criança pequena faz uma arte, que é normal de criança, ou desobedece os pais, ou desobedece um avô, e vem aquela palavra e diz, você vai ser um bêbado como teu pai. Ou você vai ser infeliz como a tua mãe. Ou você vai ser uma pessoa deprimida como teu pai. Você vai ser um caloteiro como a tua mãe. E observaram que essas pessoas cresceram com essas palavras aqui. No seu inconsciente ou no seu pré-consciente. E aquilo ali teve um poder gigantesco na vida dessas pessoas. Então, você tem que entender que as tuas palavras podem gerar vida ou podem gerar morte. Podem gerar bênção ou podem gerar maldição. Muito cuidado quando você diz para o teu filho, você é um burro. Você é uma burra. Ou que eu te odeio. Ou você vai ser isto. Você está maldiçoando o teu filho, a tua filha. Quando você diz para o teu esposo, eu te odeio. Eu me arrependo de ter te conhecido. Ou a esposa profere as mesmas palavras. Você está entronizando dentro da mente dessas pessoas as tuas palavras. Que a própria Bíblia falou que tem um poder gigantesco de amaldiçoar ou de bem dizer. De matar ou de dar vida. Cuidado quando você tem uma discussão com um familiar e diz, você não presta. Você é uma pessoa que eu não quero mais ter perto de mim. Tudo que nós fazemos no impulso, tudo que nós fazemos com a cabeça quente, nós vamos acabar nos arrependendo. Mas principalmente por causa da palavra que tu proferiu. Lembrem daquele ditado? Que três coisas não voltam atrás? Mas flecha lançada, oportunidade perdida e palavra falada. Como também observaram que muitas crianças felizes e bem-sucedidas vieram de um lar que os pais diziam para elas, tu vai ser uma bênção, tu vai ser bem-sucedido, tu vai ser feliz no teu casamento, tu vai ser uma pessoa próspera, tu vai ser uma pessoa abençoada por Deus, tu vai ser uma pessoa grata em Deus. E as crianças nasceram com isso na sua mente. E se tornaram pessoas boas para a sociedade, pessoas boas para si mesmo, pessoas boas para os outros, e pessoas felizes. Então eu gostaria que você tomasse uma decisão a partir desse vídeo, para esse ano que você está vendo, é o início de ano, mas serve se você ver esse vídeo daqui a dez anos. cuidado com o que você fala para um amigo, cuidado com o que você fala para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu cônjuge, para o teu irmão, para a tua irmã. Muito cuidado. Cuidado com as palavras que você profere contra você. Eu sou infeliz, eu sou fracassado, eu sou um doente, eu sou isso, eu sou aquilo. pare de proferir essas palavras de maldição contra a sua vida. Elas têm poder de matar e dar vida para os outros e para você também. Diga palavras boas para você. Eu vou ser feliz, eu sou saudável, eu tenho tudo para ser feliz. E você pode dizer, doutor, então o senhor tem a ver com os pensamentos bons e ruins? Não, é muito mais do que isso. É algo muito mais profundo que isso, que nós teríamos que ter outro vídeo para nós falarmos sobre isso. Só quero dizer para vocês que no mundo espiritual, há poder sim nas tuas palavras. E se você disser para mim, mas eu tenho dito, eu já falei para o meu filho que ele vai ser um burro, que ele vai ser um imprestável, que ele é um preguiçoso, que ele vai ser um bêbado, que ele vai ser um adulto, que ele vai ser um ladrão, eu já falei para ele. Eu já falei para a minha esposa, para o meu esposo, que eu odeio ele, que ele não presta, que ele é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu já falei para um amigo, para um parente, que eu odeio ele, que eu não quero mais ele nas proximidades. E você viu esse vídeo. O que eu vou fazer? Tem algo para eu fazer? Já que eu falei a palavra? No mundo espiritual, sim, tem. Primeiro de tudo, peça perdão para Deus e retire no mundo espiritual o que você disse. Ore para Deus e diga, Deus, em nome do Salvador Jesus Cristo, eu retiro no mundo espiritual o que eu falei do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu genro, da minha nora, do meu esposo, da minha esposa, do meu avô, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo. Retire no mundo espiritual. E se puder, além disso, se tiver a oportunidade, que às vezes a pessoa está muito mais longe do que você, está em outro continente, você não tem mais contato com ela, essa oração de retirar no mundo espiritual, ela tem muito poder. Mas se você tiver a oportunidade de mandar uma mensagem ou de pedir perdão e dizer, eu retirei no mundo espiritual ou eu retiro aquilo que eu disse sobre você. Isso aí vai ser algo enorme que tão bem vai fazer para você, para essa pessoa. E também faça isso, faça essa oração por tudo que você proferiu contra você mesmo. Retire a Deus em nome do Salvador Jesus Cristo. Eu retiro no mundo espiritual que eu disse que eu ia ser infeliz, que eu ia ser doente, que eu ia ficar solitário. Retire, diga. Deus em nome de Jesus, eu declaro que eu vou ser feliz, que eu vou ser saudável, que eu vou ter novas oportunidades, que eu vou ser próspero, que eu vou ser uma pessoa abençoada. Faça isso. Esse é um conselho de vida gigantesco. E eu gostaria, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você preza, compartilhe esse vídeo. Clique em compartilhar e manda para o máximo de pessoas que você puder mandar. Eu não posso deixar de avisar que nós temos uma página no Instagram que tem beneficiado pessoas do mundo todo. E é um conteúdo diferente que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando underline que é aquele tracinho baixinho justo na linha lemos. E tem o selinho de oficial do lado, o selinho azul, porque tem muitas páginas fake. Então é dr.fernando underline lemos. Eu te espero lá. E não esqueça, se você puder, clicar em curtir, curtir esse vídeo, que é muito importante, e deixar aqui embaixo um comentário. Se esse vídeo foi bom para você, se esse vídeo você vai compartilhar com alguém. só que eu desejo que a tua língua, que a tua boca, sirva a partir desse vídeo de bênção para a tua vida. Seja algo que vai fazer você mais feliz, mais próspero, mais abençoado e mais perto de Deus. Porque tenha certeza que Deus quer sim o teu bem. Abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.